Estás pronto? Um novo setup! Olá eu sou o Tiago com mais um vídeo e como já estás aqui a ver estamos no novo setup temporário que ainda estou a ajustá-lo, portanto é temporário do temporário mas vamos falar disso quem mais está lhe daqui a uns poucos vídeos quando eu vos apresentar isto tudo e vos mostrar as mudanças, muitos de vocês ontem disseram que gostavam de ver as mudanças do novo setup e se estás um bocadinho fora do que está a acontecer podes ver o vídeo de ontem que foi o meu último vídeo naquele setup que tive lá há tantos anos mas então hoje sem mais demoras vamos a mais um Ask Tiago E a pergunta de hoje é muito engraçada porque vai ser a primeira e última vez que vou fazer um vídeo deste género e já vais perceber porquê O MS Creative TV pergunta O Galaxy S9 virá com um sensor biométrico na tela, ou seja, no ecrã Isto sim é uma evolução tecnológica que valerá um preço alto comparando com a Apple que diz que os preços elevados são pelo desbloqueio com a cara Achas que isso sim será uma novidade mesmo em grande? Achas que será algo que elevará mais o preço? Então, começando pelo fim, eu acho que sim que vai elevar o preço, mas acho que não seria justo Porque repara, os carros vão ficando melhores, mas se eles estiverem sempre a aumentar o preço dos carros comparativamente com 1900 e não sei o que quer dizer, está absurdamente melhor, mas tu não podes estar sempre a aumentar o preço Há uma coisa que se chama padrão, em que todos são da mesma forma e portanto o preço tem que se basear nesse padrão E não acho que seja razoável ir simplesmente aumentando o preço todos os anos, quer dizer, os preços ficam estagnados de um telefone do ano passado de 800€ continua a 800€ para o novo sair a 900€? Eu sei que não, que ele baixa tipo a 700€ ou o que for, mas mesmo assim não acho que faça muito sentido E portanto a minha forma de me manifestar é exatamente esta, é dizer, então não compro Vi uma notícia há pouco tempo que o iPhone 7 está com menos, não, está a vender mais do que o 8 Isto seria fantástico se fosse verdade, porque acho que faria a Apple abrir os olhos e de género Ok, o preço do 8 não pode ser tão alto, tendo em conta que não está assim tão melhor que o 7 Mas isto pode ser porque o X ainda não chegou e então quando ele chegar as vendas vão disparar E então vai ser um sucesso ainda maior Mas era exatamente isso que dizia a notícia que eu li, é que o S8 veio mais caro e que conseguiu bater as estimativas Ou que vendeu imenso, portanto não há motivo nenhum para a Samsung baixar o preço Para quê? Para vender mais, mas já está a vender mais Se calhar até tem dificuldade em conseguir responder a toda a procura que há Portanto aumenta-se o preço, que é para a procura diminuir e assim não se tem componentes para toda a gente O que às vezes acontece, há marcas que não conseguem entregar porque não têm as peças suficientes para montar tantos telemóveis Agora a tua pergunta é sobre o Galaxy S9 e estamos ainda há vários meses do lançamento Admitindo que ele vai sair tipo em Fevereiro, como saiu o S8 A minha falta muito tempo e eu normalmente não gosto nada de me guiar por rumores Porque há sempre grandes expectativas e há sempre qualquer coisa que falha e eu fico triste Então mais vale nem sequer pensar no assunto E sim, ligo mais a rumores mais perto dos últimos 7 dias antes dele ser apresentado Porque aí já se sabe quase tudo aquilo que vai ser Quer dizer, o Samsung já sabe com mais antecedência Mas nós cá fora é quase certo que aquilo que se diz na última semana é o que vai ser Por isso não gosto de falar muito agora, mas agora como perguntaste o sensor biométrico no ecrã Eu vou ser sincero, eu gostava que isso fosse verdade, achava que isso já ia ser possível com o novo iPhone Mas como a Apple não conseguiu, eu não sei se vai estar pronto a tempo em Fevereiro Agora, não acho que o leitão de impressões digitais aqui atrás ao pé da câmera, isto aqui é o Note 8, mas é igual ao S8 Não acho mesmo que seja a melhor solução, preferia que tivesse um bocadinho mais abaixo Já ficava muito contente Porque este smartphone em cima é enorme, portanto o meu dia ia cair Olha, era exatamente aqui em baixo Então, eu não uso impressões digitais para desbloquear isto Também não uso reconhecimento facial Que era outra da tua pergunta Eu não acho que esteja bem, porque tenho que andar aqui a dar toques Quer dizer, não dá jeito nenhum, eu quero é pegar o telefone e começar a usar E o reconhecimento facial não está ainda no ponto que eu gostaria O da Iris, estava aqui a dar um alerta para ter cuidado Porque isto pode me aguar os olhos Então, também prefiro não usar uma coisa desta Se é para me fazer mal aos olhos, não, obrigado E o que é que resta? Sobre então o padrão e o pin Que eu também não gosto de nada, dá muito trabalho Então o que eu uso é o Smart Lock e tenho aqui a pulseira Então basicamente, quando tenho o ecrã desligado Isto é uma função espetacular da Samsung Aqui não está nenhum botão, mas tens que imaginar que sim Porque eu dou um toque e ele ligou Porquê que ele ligou? Porque ele está emparelhado com esta pulseira E por isso ele desbloca automaticamente Quando dás aqui um botão de toque no botão de menu Um botão de toque? Já não sei o que é que eu disse Mas então, eu que gosto é o leitor de impressões digitais à frente É quase como se tivesse isso Porque como ele está sempre emparelhado à minha Mi Band Então eu dou um toque e ele desbloqueia Magia, não é? E com isto consegui superar a dor de cabeça do desbloqueio Porque eu não estava mesmo a ver como é que ia ser Porque aqui atrás está fora de questão E os outros todos também não gosto Mas é uma questão de gosto, pessoal Simplesmente, se também tens este problema como eu Então aqui tens uma solução que pode ajudar a ultrapassar o problema Usa mesmo o Smart Lock Nem que compres uma coisa destas só para ter essa vantagem Porque até é mais seguro se um dia te afastas do smartphone Se alguém te rouba, ele fica bloqueado Porque se desemparelha da pulseira Então para mim, esta é a melhor solução de todas Além de que dá aqui as notificações e etc Mas pronto, já estamos a falar da Mi Band Vou deixar o link na descrição Não vamos agora estar a entrar por aqui Portanto, quanto ao S9 Vamos ver o que é que eles vão fazer com o desbloqueio Gostava que tivesse aquele leitor de impressões digitais Não estou bem vendo como Ou se fosse com um ecrã, seria bom Reconhecimento facial, vamos lá ver Também vamos lá ver se eles vão tirar a saída de som Dos auriculares Presume-se que sim Porque muitas marcas estão a tirar Vamos lá ver Como já te disse, para mim não me faz grande diferença Mas entendo que para muitos de vocês seis importante E eu respeito completamente isso Por isso é que estou aqui a chamar a atenção O ecrã, não estou nada preocupado O da Samsung é o melhor que eu já testei Super AMOLED Resolução altíssima O ecrã está amarelo Já sabes que é assim que eu uso Para não me agar os olhos Portanto, quanto ao ecrã não tenho a dizer Quanto ao som, sim, tenho muito a dizer Gostava que finalmente fosse para a frente e para baixo Enquanto que agora só está a sair em baixo E por este preço acho que não faz sentido Acho que deviam conseguir por aqui à frente a sair Como já o Xiaomi Mi 6 e o Mi 6 Plus Ou o Note 3 que eu te mostrei há pouco tempo Também faz isso Por casinha eu não te mostrei Mas vou te mostrar porque fiz o vídeo ontem Hum, curioso Quem vê os vídeos todos está a ter aqui mega spoils E a saber o que é que vem no futuro Depois, quanto à câmera Também a Samsung é do melhor que há É simplesmente incrível esta câmera Não vou dizer, não posso dizer mais que aquilo que é É a melhor O desempenho também é do melhor que há O único pequeno senão é a máscara da Samsung Mas isso já é uma questão de gosto pessoal Eu preferia o Android puro Também para ter as atualizações mais rápidas E seria incrível Se finalmente a Google conseguisse resolver esse problema E se a Samsung entrasse nesse barco De pôr as atualizações logo Porque ainda não tenho o Android 8 E gostava imenso que assim fosse Já estão quase dois meses Então vamos lá ver se isso aí se resolve E depois finalmente a bateria Também espero que fique maior Ou que pelo menos tenha mais autonomia Isso seria tudo top Carregamento sem fios Este senhor já tem Portanto desse ponto de vista eu estou muito satisfeito Ele tem muitas muitas coisas boas É só ir melhorando estes pormenores que eu disse Agora se a Samsung vai fazer ou não Não sei Não vou estar à procura de rumores Aqueles que me aparecerem à frente Eu vou vendo Mas só vou à procura mesmo Quando faltar uma semana Porque aí sim já se vai saber tudo Portanto se és daquelas pessoas que gostam de rumores Ok, tudo bem Mas eu não vou fazer muitos vídeos deste tipo Porque não é a minha forma de ser É só isso Prefiro dedicar o meu tempo a coisas que já estão no mercado Do que estar a fazer vídeos sobre coisas que se calhar Não se sabe como é que vão ser Mas as previsões que eu fiz aqui para o S9 são muito conservadoras No pior dos casos fica tudo como está aqui E olha que não é assim tão pouco provável Pelo menos estas impressões de estar aqui atrás Eu estou mesmo a ver que vai sair outra vez assim Tinha graça se em fevereiro saísse outra vez aqui Eu tinha feito uma previsão não sei quantos meses Quando toda a gente achava que ia ser no ecrã Mas bem, então agora perguntava-te nos comentários Gostas de saber de rumores de smartphones Mesmo assim com muito tempo de antecedência Gostavas que eu fizesse assim um vídeo de vez em quando Ainda falar de rumores de alguns smartphones do futuro Não sei O que é que tu achas deste tema todo? Ou não queres saber e só queres mesmo saber Daqueles que estão no mercado? Gostava mesmo de saber como é que tu lidas com estas coisas Qual é que é aquele teu gosto? Ou se tens curiosidade de ir assim descobrindo Ui agora acha-se que vai ser assim? Vai ser assado? Vai ser grelhado? Diz-me então nos comentários o que é que te parece disto tudo E já sabes, gostaste deste vídeo? Deixa um like E se adoraste então subscreve Para não perder os próximos vídeos Agora estamos aqui no set-up temporário Portanto, muita cabeça vai rolar Diz-me também o que é que tu achas aqui das luzinhas Estive aqui há algum tempo, mas acho que com catita E se tiveres alguma crítica ou sugestão Podes também deixar nos comentários Porque já sabes que eu leio todos Responder é que é mais difícil Principalmente agora o tempo que eu perco a montar isto tudo E a continuar a fazer vídeos todos os dias Mas pronto Não quero alongar mais, já sabes Muito obrigado por teres assistido este vídeo Deixam os teus comentários e perguntas Para a próxima semana Para o próximo ask Tiago E por hoje é tudo Muito obrigado E até o próximo vídeo Em Fevereiro Do S9